DUST TALE Esse AU foi criado por três autores coreanos, a qual eu não consegui encontrar as contas nem os nomes. Mas enfim, nesse universo, Sans tentou parar o genocídio várias vezes. Ele tentou usar misericórdia, ele tentou julgar o humano e até mesmo tentou lutar. Nada funcionou. Depois de centenas de resets de genocídios, Sans se enche de determinação. Ele se sente determinado a lembrar, a parar o humano, a matar o humano. E só pra deixar claro, o humano a que eu me refiro pode ser tanto first que Kara, a alma humana vermelha, ok? Continuando. No começo, ele só quer fazer com que o humano se canse de matar e pare de resetar. No entanto, a alma humana é muito mais poderosa do que a de um monstro. Então Sans, querendo ter mais love, mata outros monstros, dizendo a si mesmo que é para um bem maior. Sans tem constantes pesadelos horríveis com esses monstros. E com o tempo, enquanto a matança continua, tanto a boa intenção quanto o sentimento de culpa que ele tinha desaparecem. E ele se torna um assassino sem sentido. Nesse ponto, parar o humano se torna seu único objetivo. Afinal, todos vão voltar quando o mundo o resetar. Papyrus é o último monstro a ser morto por Sans. Ele pensa que vai ser menos doloroso ele morrer pelas mãos dele do que pelas mãos do humano. Esse é seu colapso mental final. Depois disso, ele fica insano e é assombrado pelo fantasma de Papyrus. Informações extras. A frase marcante desses Sans é You're gonna have a crazy time. Ou, traduzindo, nós vamos ter um tempo louco. E os olhos desses Sans são vermelhos e azuis. Em vez de vermelhos e amarelos. Porque Sans perdeu o amarelo da justiça. E ganhou o vermelho da determinação. Older Tale. E a história basicamente é a seguinte. Há muito tempo, duas raças governavam o cosmo. Humanos e monstros. Um dia, houve uma guerra entre as duas raças. E após uma longa batalha, os humanos venceram e selaram os monstros em uma lua abandonada com um campo de força. Muitos anos depois, uma criança se aventura no cinturão de asteroides. E depois de sua nave ser atingida, ela cai nessa lua. É, o conceito é o mesmo de Older Tale. Só que nesse universo, tudo se passa no espaço. E os humanos têm uma tecnologia muito mais avançada. Eles expandiram seu território incrivelmente no espaço. Ou seja, passear no espaço é como uma volta no parque. E Frisk, numa dessas voltas, se encontra em um lugar misterioso. A partir daí, os acontecimentos são os mesmos de Undertale. Under Fresh. Under Fresh foi criado por Lovers of Pigs. E esse universo é uma paródia cômica dos personagens de Undertale, misturados com a cultura do skate e com a cultura meme da década de 90. Todos os personagens usam roupas com cores brilhantes e falam com várias giras e memes. Enfim, vou dar mais ênfase ao personagem Fresh Sons. Que apesar de ser semelhante ao Sons, fisicamente ele não consegue sentir emoções. E tende a ser muito assustador às vezes, ou contaminar as pessoas. Como é mostrado em um cômico, o Ink Sons. Esse Sons tem algumas habilidades. Entre elas, está censurar palavrões, as trocando por uma de suas gírias. Esse Sons pode viajar no tempo e espaço. O que o deixou bem próximo de Error e Ink. Nem sempre de forma boa. Mas enfim, esse Sons, por algum motivo, não pode ser apagado por Error. Ou seja, a relação dos dois não é muito boa. Under Feel, Under Sweep e Sweep Feel. Under Feel e Under Sweep são os alvos mais conhecidos. Por isso, não vou me aprefundar tanto neles. Os dois seguem o enredo original de Undertale. Porém, com algumas alterações. Em Under Feel, todos os monstros que eram bons em Undertale se tornam maus e extremamente agressivos. Enquanto os monstros maus, como o Flower, se tornam bons. Resumidamente, é que...